O secretário-geral Fratelín, Maria Alcatir, garante a implementação. O orçamento-geral-estado, Tinarim Rua do Nulo Resenida, se responde a necessidade da União. E a parte do que Maria Alcatir considera a ação em solidariedade, Rússica Aralçana Guzmão, a nessa ação política. A foi a toqueça para o procurador-geral da República, sexta-feira, atual secretário-geral Fratelín, Maria Alcatir, e a jornalista até tem, orçamento-geral-estado, Tinarim Rua do Nulo Resenida, se for implicação positiva, mas de apoio no Moritz. Aula a parte do governo, aula aos parlamentos, a implementação sítica, e o resultado do apoio no vínculo sítico, e a área, o Ema Paulo, a Tama, infiltrado, se daí, a cesta básica, mas povo contente. O objetivo, nós, para adorá-lo contente político, mas adorá-lo contente povo, a povo, pelo menos, e a tempo, festa, Natal, ou fim do ano, lá, 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 lá. E a parte do que Maria Alcatir questiona ação, caridade, Rússica Aralçana Guzmão, não considera ação política. Alcatir argumenta ação, caridade, né? Competência, igreja, ou religião sítica, na nossa localidade, para o povo, mobiliza a mídia nacional, ou de ralo, cobertura. A oposição, o lucro, o orçamento, bota ali o resultado, agora se preocupa, o orçamento está 1.9, o resultado é magnético, mas agora foi esmola, foi esmola, lá os caritativos, não é política, ação política, caridade, igreja, religião, A oposição, o resultado é um problema e o resultado é uma política, 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 o resultado é uma política. Ex-Primer Ministro a Tete, mas que me abalou, infiltra os programas de cesta básica, mas o povo se lhe amava, já uma durante o período do Natal, não tinha afão. Zovinala Silva, Zeronimo Mauno, Baerteteli